O policial militar acusado de matar a namorada Fabiola Peixoto se entregou ontem à polícia, exatamente isso. Foi o que o doutor Rivaldo pediu aqui ao vivo no SBT Rio, uma hora depois ele se entregou lá na DH. Ele vai responder por homicídio qualificado e pode chegar a 30 anos de prisão. Na mesma tarde, amigos e parentes lotaram o cemitério de Irajá para se despedir da jovem dentista. Veja. No enterro de Fabiola da Cunha Peixoto, de 25 anos, muita dor e comoção. Parentes, amigos e colegas de trabalho lotaram o cemitério de Irajá na tarde de ontem para dar o último adeus à dentista. A mãe da jovem teve que ser amparada quase todo o tempo. O ex-noivo de Fabiola estava inconsolável. É o único amor da minha filha. Fabiola foi assassinada com quatro tiros dentro da casa do atual namorado em Olaria, na madrugada de domingo. No mesmo momento em que o corpo de Fabiola era velado, o autor do crime, o policial Leandro Pinto de Carvalho, se entregou na divisão de homicídios na Barra da Tijuca. Segundo o delegado, Leandro está em estado de choque e não prestou depoimento. A todo momento pergunta pela sua namorada, a quem ele matou, e não consegue falar absolutamente nada. Leandro estava afastado da polícia desde 2010, por licença para tratamento de saúde no setor de psiquiatria da corporação. Ele sofreria de esquizofrenia. Mesmo assim, continuou com o direito de andar armado. Ele não teve a porta de arma suspenso em nenhum momento pela polícia militar. Leandro foi levado para Bangu 8, já que o BEP não está recebendo policiais. Mas a defesa já adiantou que vai pedir transferência. A gente vai tentar levar ele para o hospital, porque ele não tem condições nenhuma de estar no local onde presos comuns estão. Infelizmente, ele nem se lembra o que aconteceu. Na casa de Leandro, a polícia apreendeu mais de 63 mil reais em dinheiro, um cheque no valor de 200 mil reais, além de braceletes de ouro.